Muitas evidências indicam que os egípcios produziam pães e bebidas fermentadas há mais de 5.000 anos. Hieróglifos e ilustrações representando a produção desses alimentos já foram encontrados. E não é só isso, diversos utensílios e recipientes e até mesmo amostras de cerveja e pães ficaram preservados pelo clima quente e seco da região. Resíduos de vinho em utensílios e jarros encontrados em montanhas do Irã, que datam de 7.000 anos atrás, são até o momento as evidências mais antigas da produção de bebidas por fermentação, e tudo isso graças a um micro-organismo. A palavra levedura vem do latim levare, que significa crescer, pois no processo de fermentação de pães ocorre o aumento do volume da massa por meio da liberação de gases e formação de espuma. As leveduras são fungos unicelulares e constituem cerca de 1% de todas as espécies de fungos conhecidas. Os cogumelos e o bolor do queijo gorgonzola, por exemplo, são fungos, mas não são leveduras. Tipicamente, as leveduras têm de 3 a 4 micrômetros de diâmetro, mas algumas espécies podem chegar até a 40 micrômetros. A primeira vez que uma levedura foi vista em microscópio foi em 1680, pelo naturalista holandês Anthony van Leeuwenhoek. Ele descobriu que as leveduras eram glóbulos flutuantes, mas achava que elas eram apenas partículas globulares de amido. Só em 1875 que o famoso microbiologista francês Louis Pasteur provou que a fermentação alcoólica era feita por leveduras vivas e não por uma reação química. Nessa fermentação, a levedura se alimenta do açúcar e produz, como resultado, álcool e gases. Por isso, as leveduras são amplamente usadas na biotecnologia. Devido à sua capacidade de fermentar açúcares, podemos produzir cervejas, vinhos, pães e álcool em combustível. Mas elas não servem apenas para isso. Algumas espécies são capazes de fazer coisas ainda mais incríveis. A levedura e arroia lipolítica é capaz de degradar o explosivo TNT e alguns efluentes industriais. A Saccharomyces cerevisi, que é a famosa pelo pão e bebidas, também tem potencial de biorremediação, eliminando poluentes tóxicos como o arsênio, de efluentes industriais. Já a levedura Saccharomyces boulardii é utilizada como suplemento probiótico para manter e restaurar a microbiota natural do trato gastrointestinal. Mas algumas leveduras também podem causar doenças. Algumas espécies são patógenos oportunistas e causam infecção em pessoas com um sistema imune comprometido, como a levedura Cryptococcus, que podem causar meningite. Outro exemplo é a Cândida. Ela é encontrada nas mucosas humanas, mas às vezes pode se tornar patogênica, causando a candidíase. Se você gostou desse vídeo, curta e também compartilhe. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!